Eu chamei meu amigo Cadres pra uma batalha de construção Mas eu descobri que eu posso controlar ele usando esse pincel E tudo que eu desenhar ele vai ter que construir pra mim Mas ele tá achando que é uma competição E pra ele não desconfiar de nada, às vezes eu também vou construir Só tem um pequeno problema A única coisa é que eu tô sozinho nessa batalha de construção Então eu vou desenhar um amigo aqui Eu tô pensando em desenhar meu amigo Cadres Primeiro eu já vou começar fazendo o olho dele aqui Agora eu vou fazer todo o rosto dele E aqui ele tá careca Isso aqui é o pior Cadres da vida Eu acho que o cabelo dele é bem marrom assim Mas se eu colocar o verde aqui em volta Talvez ele apareça aqui no mudo Desse jeito Eu acho que tá aparecendo o Cadres, não sei Pronto O que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Cadres, então, digamos que eu te desenhei aqui pra uma batalha de construção Uma batalha de construção? Mas fica tranquilo então Porque hoje eu vou te vencer na batalha de construção Você não vai me vencer, eu sou muito bom O que é que você falou? Você vai me vencer sim, você vai me vencer Mas antes, Cadres, eu quero ver se você tá bom mesmo de construção Qual que vai ser o tema? Vai ser uma casa Aqui vai estar uma janela e eu quero que ele construa exatamente isso Eu construo, eu construo sim Eu duvido que você vai me vencer com essa casa Eu vou te vencer, essa casa aqui é muito fácil de fazer, Lopers Eu vou lá pro meu lado, tchau Tchau, perdedor O que o Cadres não sabe é que eu não vou construir nada Porque como ele me obedece com esse pincel Eu não preciso fazer nada aqui E eu vou espiar como é que a casa tá ficando Ele já começou a fazer nas paredes O que é que você tá me espionando, Lopers? É, eu cansei de construir, cara Agora eu vou ficar aqui só vendo você construir a sua casa Você já terminou a sua? Não, eu nem pensei, eu nem vou construir Porque eu vou te vencer sem construir nada Isso é impossível Eu vou te vencer, minha casa vai estar ficando muito bonita Porque essa casa que você tá fazendo é a minha casa Não, é não, essa aqui é a minha É eu que tô construindo ela Essa casa é a sua, Lopers Essa casa é a sua E agora é só eu esperar o Cadres terminar a casa bem ali Que eu ganho a primeira batalha Quebro esses blocos e coloco a janelinha branca Desse jeito, terminei E assim eu ganhei a batalha, Cadres Você ganhou, você ganhou Essa casa aqui que eu construí pra você Você, o que você achou da minha construção? Eu construí muito bem, né? Você é muito bom construtor Não sei como você fez isso Cadres, agora eu vou fazer outra coisa pra você construir Ah, e o que vai ser agora? Um labirinto Eu quero ver se ele consegue criar um labirinto aqui Construir, na verdade, né? Porque eu só estou desenhando E pronto, Cadres Eu desenhei um labirinto de diamante pra você Ah, mas eu não gosto de fazer labirinto Não, eu não vou mais construir não, Lopers Eu vou voltar lá pra onde eu tava Eu amo, eu amo Eu vou fazer labirinto sim Eu vou fazer É, então pode começar aí Vai lá, labirinto de diamante, hein? Eu não vou construir nada ainda Porque dessa vez Pro Cadres não desconfiar de mim Eu vou trollar ele e o labirinto inteiro Que ele tá construindo Que eu mandei ele construir Porque ele nem queria fazer o labirinto Ele tá usando o Wordedit Então ele vai construir mais rápido Do que eu imaginava O que eu vou fazer agora É dar esse comando aqui Vai fazer eu ficar invisível E não sair nenhuma partícula E agora eu vou selecionar Todo o labirinto dele Que eu vou trocar todo o diamante Por concreto E olha, ficou desse jeito Agora eu vou tirar todo o chão E pronto O labirinto dele acabou de cair no chão Bebe aqui um balde de leite Perdi os efeitos Kiwi Que isso, Cadres? Você tá fazendo labirinto subterrâneo Que coisa horrorosa Não, eu não fiz isso Eu fiz com diamante E aí do nada virou Esse cimento aqui Caiu pra baixo Você tava dizendo que tinha um buraco Aqui embaixo O Minecraft despegou Não tem nem como fazer isso Eu não sei o que aconteceu Você vai ter que começar de novo Porque eu quero um labirinto Em cima da grama Não pode ser aqui embaixo Tem que ser de diamante Ah, que raiva, viu? Isso daqui caiu Eu não sei porquê Você tá bravo? Aí, eu queria construir mais um de novo Vou pegar e fazer mais um labirinto Ah, foi o que eu imaginei Porque é muito legal construir labirinto, né? Muito Eu amo fazer labirinto Ele foi trollado E o melhor que usar esse pincel Ele saiu de bravo pra muito feliz Eu vou ficar invisível de novo Vou colocar aqui um Creeper E explodir o Creeper E ele vai realmente achar Que foi um Creeper Que explodiu o labirinto dele Ele tá atacando o Creeper Com certeza Ele ficou muito bravo Ah, não Eu explodi na hora Loppers, o que você tá me espionando aí? Sai daí O que esse ovo aí de Creeper? O que esse ovo aí de Creeper? Que ovo de Creeper? Eu não tô com nenhum ovo de Creeper aqui, não Eu vi na sua mão E tava aparecendo o Creeper do meu lado Não, você não viu nada Eu não vi nada mesmo Eu não vi nada Eu vou voltar a construir O Cadres tem que fazer um labirinto maior Aquilo ali tá muito pequeno O que ele tá fazendo? Ele tá duplicando Não acredito Ele também está usando comandos Eu vou ficar invisível de novo E essa vai ser minha última trollagem Nesse labirinto dele Que ele já duplicou tudo Todos os blocos de diamante Por lava É o fim do labirinto do Cadres Cadres, Cadres, Cadres Acabou o tempo Acabou o tempo Não, não, não acabou Que isso, cara Pelo que eu tô vendo Você não construiu nada Eu construí sim Tinha um labirinto gigante aqui É, eu só tô vendo uma piscina de lava Eu fiz um labirinto também, sabia? Você fez? Deixa eu ver Espera aí, não precisa daquele lado Ele é muito maior Ele é impossível E ele também é invisível Você venceu, você venceu Eu acredito em você Você venceu Mas, Loper Tem alguma coisa estranha Eu não vi seu labirinto Essa casa aqui Primeira foi eu construir E você venceu os dois? É, é claro Mas espera então Pra você não desconfiar de nada Porque não tem nada de errado Pega aí, ó Você vai desenhar então O próximo tema da batalha Eu vou fazer um avião verde Que vai ser da minha cor Vai ficar muito bonito Ai, o problema é que eu não sei desenhar um avião Tomara que pelo menos pareça Tá ficando muito feio Você nem consegue ver, Loper Mas você já tá imaginando Eu tô fazendo aqui Tá parecendo mais um submarino Do que um avião Mas tá indo Coloca uma asa Tá, peraí Eu vou tentar fazer uma asa aqui Mas vai ser meio difícil, Lopers Aê, Lopers Acho que eu terminei ele Eu mudei um pouquinho Ficou um pouco melhor Depois de oito horas Temos um avião Eu tenho aqui uma construção pronta Uma esquemética E eu tenho um super avião E eu nem vou esperar ele Olha esse avião Que coisa bonita Eu vou lá chamar ele Falando que ele perdeu Oi, Lopers Acabou o tempo Eu terminei Eu não terminei Eu ganhei Como assim acabou o tempo? Eu nem comecei a fazer o meu direito É que eu construí muito rápido dessa vez E assim Quem construir primeiro Acaba também, né? Eu avisei Ah, mas eu não acredito Você nem deve ter feito um avião Demorou um pouco, né? Eu queria ter feito mais rápido Mas eu consegui terminar Você fez isso daqui em 20 segundos Mas isso daqui Isso daqui tá muito grande Você viu o que eu fiz? Eu coloquei 10 blocos Você colocou 1 milhão Não tá certo isso daqui, não Eu venci Foi muito fácil E eu construí normal, tá? Lopers, a gente teve 20 segundos Você para de mentir Você usou esquemética Eu não usei nada Eu ganhei Eu construí certinho É, você construiu certinho Você ganhou, Lopers Você ganhou Você é muito bom Eu vou criar aqui Um lago de lava em volta Mas pra que é um lago de lava? Não vai dar nem pra nadar Você vai entender Aqui eu vou colocar Um monte de É, alguns Alguns espinhos Alguns blocos indestrutíveis E em volta da lava Eu vou colocar uma camada inteira De laser Mas pra que esse laser aqui em volta, Lopers? O que você tá fazendo? Você vai entender Agora no meio Eu vou construir uma casa E aqui dentro A gente vai ter que proteger Um pet Então vai ser uma casa segura O azul é a casa E esse laranja no meio É uma raposa Que vai ser o que a gente vai ter que proteger E pega sua raposa Agora eu vou lá pro meu lado Porque eu preciso proteger ela A minha raposa está presa aqui por enquanto Deixa ela aqui Ela tem até um trigo na mão Ah, se bem que eu tive uma ideia Eu posso roubar o pet do Cadres Então é melhor eu fazer uma grade muito maior Desse jeito E aqui embaixo Eu vou colocar um alçapão falso Que vai ser a minha passagem secreta E eu vou cavar um túnel Até a casa do Cadres Embaixo da base segura dele É, tá um pouco longe Ele tá usando blocos escondidos Já vou cavar um túnel aqui E já vou jogar a raposa dele Dentro do túnel Vai Agora eu vou disfarçar Usando esse bloco E agora é só eu vir aqui no túnel E terminar de escavar ele Vem raposinha Vamos até a minha base Isso Sobe aqui Sobe aqui Pronto Agora eu vou fechar aqui E na minha base Eu vou fechar aqui E agora eu vou usar o mesmo disfarce Usando folha Assim ele nem vai desconfiar Essa daqui a minha base segura com as duas raposas Quando a gente dá um start Pra um capturar a raposa do outro Eu já vou ter vencido Porque eu já capturei a raposa dele Secretamente com o túnel Ele já tá terminando colocando os lasers Ele tá vindo aqui Acabou, acabou, acabou Eu já terminei Nossa, sua base tá muito protegida, Cadris Sim, você nunca vai conseguir roubar a minha raposa Então a partir de agora tá valendo Modo sobrevivência É, quem capturar a raposa do outro primeiro vence Ah, espera aí que eu tô indo lá Eu já ganhei Por que você já ganhou? Aqui, ó Eu já capturei a sua raposa Não, pera Tem duas A minha tá aqui Não Olha aqui Ó, entra aqui dentro pra você ver, ó Uma tá escrito Lopers E a outra Cadris Que é a sua Como que você fez isso? Não, vem aqui Eu quero ver a sua base Porque foi muito fácil capturar Não, você deve ter renomeado outra A minha raposa tá aqui dentro ainda Eu tenho certeza Minha raposa não tá aqui dentro Eu capturei ela já Eu venci Espera aí Que bloco é esse, ô Lopers? Que bloco é esse? O de cerca? O de cerca? Não, esse daqui, ó Tem um lugar aqui Não, não é nada Vai pra onde isso, hein? Vai pra onde, hein? Não é nada Cadris, não é nada esse túnel Eu acho que já tava aqui antes da gente começar Não, não tava não Eu não vi esse bloco Pra onde que leva isso, Lopers? Tá levando pro seu lado Eu sabia Já tava aqui esse túnel Já tava aí Não, não tava ali não Quando eu construí Você roubou, Lopers Eu venci Eu ganhei de você justamente Não foi? Você venceu Você é muito bom Você pensou em um túnel todo estratégico É, Cadris A coisa não tá nada boa pra você E tá muito fácil de vencer, cara Eu tô ganhando todas Não, Lopers Vamos fazer assim? Quem vencer essa última Vence todas Vamos, vamos Tá Quem vencer agora Então vence todas as outras É isso? Qual que vai ser o tema, Lopers? Tô curioso Eu sou muito bom desenhando Sonic Então, Cadris Eu vou desenhar o pior Sonic do mundo Porque o tema da nossa batalha vai ser Sonic Eu vou te vencer Eu sou muito bom construtor Você vai ver, Lopers Cadris, esse é o meu Sonic Esse daqui é o seu Sonic? Eu não sei dizer o Sonic Mas eu sei construir Eu vou ganhar de você Você vai ver só Eu duvido Vai lá então Tchau pra você Tchau, perdedor Que estranho O Cadris tá muito confiante nessa Eu acho que ele vai trapacear de alguma forma Eu vou entrar no modo espectador E vou chegar ali perto Parece até que ele vai fazer algo grande Que esperto Ele tá usando schematic Nossa, esse Sonic é muito bonito Olha pra isso Então eu tive uma ideia Eu vou fazer aqui Pior mesmo do que aquele desenho que eu fiz Agora eu só preciso fazer o olho dele Colocar a mão aqui Um pouco maior E os sapatos do Sonic Esse é o pior Sonic do mundo E eu tive uma ideia Pra ele aprender a nunca mais me trollar Eu vou copiar aqui a posição 1 Da construção gigante de Sonic dele Agora eu vou copiar a posição 2 E vou deixar aqui no jeito E vou chamar ele Cadris, terminei minha construção Terminou? Eu duvido que vai ser maior que a minha É, Cadris O que é isso aqui? Não tem como você ter construído isso tudo Eu construí Você não conseguiu fazer um avião aquela hora? Eu consegui fazer um Sonic também Não tem como Venha aqui ver meu Sonic Eu só consegui construir isso Olha Deixa eu ver Ah, que coisa feia Não, não deu tempo Você, quando eu fui te espiar Você já tinha feito isso tudo Ah, mas é óbvio Eu sou bom construtor, né? Esse Sonic aqui vai ser meu, Cadris Eu quero que ele seja meu É minha construção Não, eu que construí Sai fora Esse aqui é meu Não, esse Sonic agora é meu Esse Sonic é seu, Loppers E o seu é meu Como ele é meu Eu posso fazer o que eu quiser com ele Pode, pode Nossa, agora Que doido, né? Não, o que é isso? Virou TNT Vai explodir tudo Que doido Você fez o Sonic vermelho? Nossa, Cadris Não, não, não Cuidado Vai explodir tudo, meu Sonic Não Cadris, não sobrou nada do seu Sonic Como você estava dizendo Realmente, cara Esse é o seu Sonic Então, aquele meu Sonic feioso ganhou desse seu Ah, não Esse aqui realmente era meu Sonic Mas por que ele foi explodir? É, não faço ideia É a sua construção E assim, eu venci Ah, não Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal